E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ismael e mais um vídeo aqui de Pau World E galera, no vídeo de hoje você vai aprender a como tá deixando a sua forja aí produzir automaticamente o seu lingote de metal Tranquilamente, bem fácil, cara Primeiro você vai ter que estar a sua base aqui perto de uma dessas pedras, né? Pra você poder estar lapidando ou pedindo pra um dos seus paus poder estar coletando, né? Esse material da pedra aí, ó Depois de estar coletando, você vai criar a forja, né? Lembrando que... opa, deixa eu... Vou dar pra trabalhar aqui de novo Vai trabalhar ali, macho? Aqui, ó Ele vai... ele vai... ele vem, ó Ele já sabe qual é a função dele aqui, já tá ligado, né? Então, beleza, ó Depois de você liberar a forja Que você vai ter que liberar ela aqui nos seus... As suas tecnologias, né? Você vai liberar ela aqui embaixo Libera o nível... deixa eu ver Aqui, ó, libera o nível 10 já No 10 você já libera a forja Depois de... é... o forno primitivo, no caso, né? Depois de já liberar ele Você vai apenas... é... Colocar ele no local aqui estratégico, né? Daquele aqui, ó Você já vai... Botar ele no local estratégico Eu botei aqui pertinho, logo da pedra, logo mesmo E aí com o meu querido Force Parkers, né? É... Force Parkers? Eu acho que o nome dele é aqui Deixa eu ver o nome desse vídeo aqui É, nosso Fox... Fox Parkers Já coloquei o nosso queridão ali Para trabalhar pra mim no automático Ele tá lá produzindo lá Meu lingote de metal E porque a aptidão dele para trabalho Galera, ali embaixo, do lado direito É acender fogo, level 1 Então, olha que massa Jogo ele aqui na base Ele já vai, ó Tá ali, ó São 34, ele já fez 18, mano Então aí, ó Quanto mais foja eu tiver, né? E mais Fox Parkers Ou qualquer outro de fogo Que tenha essa função de trabalho aí Ele vai lá... Ó, maluco aqui, ó O maluco, desculpa aí, meu gatinho Meu gatinho tá pegando as minhas esferas de pau ali Deixa eu tá bravo Aí, ó Nosso querido Force Parkers Tá ali, ó Só produzindo metal Tá 100% do trabalho É isso aí, galera E a melhor maneira de você estar Pegando metalzinho aí Seu metal já lapidado É aqui E aí, com esse metal O que eu vou fazer, irmão? Você vai fazer isso aqui, ó Vai poder estar construindo É... Essa aqui, ó Esse machado de metal Esse... Essa picareta Também esses pregos aqui, ó Que é os pregos Né? Esses pregos também Que vai ser muito necessário Para criar a bancada de alta qualidade, ó Vai precisar de pregos, mano Então pra fazer pregos Tem que ter o lingote lá de metal E isso é necessário Então... Essa é a dica aí, tá? E também pra pegar essa... Essa roupa aqui, ó Vai ser massa Eu vou pegar... Vou pegar essas armas aqui A besta vai precisar de pregos De lingote de metal Então tudo isso, cara Infelizmente vai ter que fazer Esse forno primitivo Vai ter que pegar o metal Vai ter que farmar o metal Pra poder pegar Beleza? Então essa é a dica aí Valeu Deixa o like aí Tamo junto sempre E fui! Vídeo 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 Obrigado.